Música Olha, abrindo esse bloco aqui com um sorriso de satisfação do nosso João Segato, né? Que hoje recebe aqui convidados, profissionais, arquitetos, designers da nossa região pra oficialmente abrir, não é, essa amostra A loja já abriu em 4 de julho da Itália, até brincando, dia da dependência americana, né, João? A gente tentou fazer frente aos Estados Unidos, mas acho que não conseguimos Conseguiram, pra região conseguimos, então tá bom Aliás, olha, deixa eu falar pra você, nós estivemos já apreciando os dotes culinários do João Segato Que convidou arquitetos da região pra conhecerem em janeiro desse ano A loja da Segato, né, na Gabriel Monteiro da Silva Por lá eles apreciaram um belíssimo jantar Aí a posterior, ali já tava anunciada a abertura da primeira filial em Santos A posterior, em 4 de julho, teve um almoço, foi preparado pra você também, João, ou não? Não, 4 de julho não, 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 não deu, não deu porque que nem tinha muita gente A gente fez uma coisa pequena, mas é aquele negócio, faz pequeno e cresce E cresce, que bom isso, né? Não, graças a Deus foi tudo, correu super bacana E hoje a gente tá fazendo efetivamente o lançamento da loja, né? Com a revista dos profissionais aí, que fizeram os ambientes que ficaram, na minha opinião, maravilhosos É, João, estão aprovados os profissionais daqui? Estão à altura, no nível dos profissionais que atuam em São Paulo? Ó, vou fazer um depoimento em off aqui pra gente Só pra nós aqui Olha, me surpreenderam muito Os ambientes ficaram muito ricos, muito bem definidos Eles se envolveram bacana nos acabamentos Eu assim, me surpreendi Eu te falo, a loja de São Paulo, eu adoro a loja de São Paulo E hoje a loja aqui de Santos, pra mim, tá no mesmo nível, mesmo nível E o curioso é que os ambientes são feitos, cada um com o perfil, com o conceito, com a concepção de cada profissional Mas quando a gente passeia pela amostra, a gente percebe uma harmonia, né? Me parece que é o DNA da própria, você já tá transmitindo ali Então, aí que é o negócio Isso daí também é muito importante a gente fazer uma análise A gente tem um DNA, é óbvio, entendeu? Então, que nem, por mais que eles Cada um dê o seu toque Dê o seu toque, a cara da empresa, ela permanece É que nem, vamos lá, vamos falar um pouquinho de marcas aí Que nem, o cara trabalha com Audi, com Mercedes ou Volkswagen É um Mercedes, é um... A gente reconhece sem olhar o emblema A gente reconhece, porque é o DNA da empresa A Segato tem uma força em relação a esses acabamentos, esses detalhes Mas, no contexto mesmo de harmonia, eles fizeram muito bem Agora, você falou sobre essa questão das parcerias com os profissionais As parcerias que vocês estabeleceram com as lojas daqui, né? Que deram o acabamento de objetos de decoração, iluminação, tapete Também foram muito bem sucedidas, né? Muito, assim, isso pra gente, assim, eu até parabenizo essa força aí Em relação a isso Eu acho que isso daí foi, a gente foi muito bem recebido Por todos os parceiros Eu acho que a aliança de parcerias nessa atividade que a gente trabalha É muito importante Para vocês terem uma ideia, o João realizou parceria com outras lojas de móveis, inclusive, né? A de Fratelli, por exemplo, do nosso Hammer, né? Fez os examinamentos... Eu ia colocar exatamente isso Então, essa semana teve a inauguração da de Fratelli A minha filha foi lá A Luana teve lá O Hammer, ele fornece os móveis aristerna Porque não é o meu negócio Mas na ambientação aqui do Pardal Se faz necessário Se faz necessário Então, aquele negócio Ele é meu concorrente, eu sou concorrente dele Não tem A gente trabalha em nicho Cada um trabalha em nicho de mercado Tem pra todo mundo E ali algumas peças, né? Casaram demais aí com essa identidade da Segato, né? A Dilma da Coisas da Casa, que nós estamos colocando no ar agora Também forneceu aqui peças belíssimas A Dilma, que é uma grande parceira do programa Uma grande parceira agora da Segato, né? A Alhambra, enfim O Sr. Capela, da Lumen Foram parceiras muito bem resolvidas e muito bem escolhidas Tivemos aqui Porto Belo Porto Belo e um parceiraço da gente A Alhambra, caiu a Dualide, entendeu? O Sr. Capela, que foi assim, sensacional, da Lumen Se eu esqueci de outro, vocês vão me desculpar Mas foram um tempo, é muita gente É, muito bom giorno Forneceu toda a parte de revestimento De papéis, entendeu? Então, foi muito bacana Um outro tipo de parceria, João Vocês têm uma característica também, em São Paulo De realizar, junto com construtoras, apartamentos decorados Vocês pretendem também atuar nesse segmento aqui? Nós estamos... Eu estou começando a focar Algumas reuniões agora Prospectar com algumas construtoras É a ideia, com certeza, de estar fazendo esse trabalho Isso não é um trabalho de base É, né? Você vai fazer pra... É um posto avançado da tua marca, né? Você tem que... Você tem que... Aquele negócio, é a sementinha que você vai colocar Pra daqui um tempo você começar a recolher o fruto, entendeu? Isso a gente vai fazer com certeza aqui em São Paulo Eu botei um papo aqui com o José Dragone Diretor da Segato, né? Dragone que já conversou conosco Quando nós estivemos por lá Apreciando a visita dos arquitetos Dos designers aqui da Baixada Santista Ao showroom da loja número 1 da Segato, né? Que é a da Gabriel Monteiro da Silva E por lá já se preparavam, já se ambientavam, né? Pra poderem atuar por aqui, né? Tudo que estava no papel Todas as ideias agora estão concretizadas aqui E ficou... Pelo menos o resultado ficou excelente Excelente, sem dúvida Olha, são 15 ambientes assinados pelos arquitetos Convidados pela Segato, arquitetos todos aqui da nossa região E mais dois ambientes que são ambientes incorporativos, né? Da própria Segato Que estão aqui meio que a parte da mostra Me diga uma coisa Antes de mais nada falar um pouquinho sobre a abertura da loja de Santos Que é a primeira filial da Segato, né? A escolha da Baixada O estudo que vocês fizeram Você vem há 5 anos aproximadamente Se preparando pra ampliar as unidades da marca, né? Isso, nós começamos preparando a fábrica, né? Pra receber essa produção que vai aumentar Essa nova demanda, exato Escolhemos Santos até pela posição A fábrica é em Diadema Então tá fácil de trazer Logística tranquila Logística tranquila E é uma cidade que a gente fez uma pesquisa E vai, pelo menos, se a pesquisa não nos enganou Ela vai crescer 30% nos próximos 5 anos Então... E surpreendeu porque, assim, a gente teve um... Foi bem recebido aqui Até pelos arquitetos Sim Nós já fizemos serviços aqui Antes mesmo de abrir a loja, né? Já fechamos alguns pedidos É, que legal Tá sendo bom Agora vou falar um pouquinho sobre esse preparo Essa tecnologia, esses materiais Alguns materiais foram desenvolvidos, inclusive Com vistas ao clima A região litorânea, o calor O palha é um deles, né? O palha é um deles E até tinta Com os nossos próprios fornecedores A gente foi em várias reuniões Para saber o que é o nosso produto Ser bem exposto e sem problemas aqui, né? E cada fornecedor opinou E a gente decidiu Fomos escolhendo os acabamentos certos Para essa região Vocês também têm o alumínio anodizado Que, para evitar um pouquinho mais a maresia Dá uma durabilidade maior ao produto, né? Exatamente Então, a gente está trabalhando bastante Com alumínio, com vidros Com coisas que... Que não sofrem o efeito da maresia Sofrem o efeito da maresia Que é fácil de limpar Com produtos simples, né? Pano úmido e pano seco É, né? Como é que foi esse processo Em relação aos profissionais? Vocês levaram os profissionais na fábrica Levaram os profissionais convidados Da mostra na loja Como é que foi esse processo Para que eles, né? Pudessem conhecer mais de perto E desenvolveram os seus projetos? A gente foi escolhendo eles Alguns já tinham feito alguns trabalhos, né? Acabamos convidando eles Para conhecer a loja lá em São Paulo Foi naquela ocasião Naquela ocasião Em janeiro, né? Em janeiro E aí, até para sentir o que eles achavam da gente Para a gente chegar mais protegidos aqui, né? E realmente, eles gostaram Principalmente no que a gente oferece de acabamento, né? Sim Que é o que eles precisam Porque eles conseguem atender o público deles E está sendo bem legal Estão felizes com a gente Olha, especialista Aqui ao meu lado O Álvaro Guilherme, né? O Álvaro que já esteve conosco também Batendo um papo da apresentação da Segato Para a nossa região Através da nossa visita À loja da Gabriel E agora, efetivamente, aqui Com o toque do arquiteto Designer Santista na marca, né? Pô, fantástico, né? Você vê como é bom Aí com a revista Um registro histórico, né? De que os profissionais São de altíssima qualidade, né? A gente sempre sabia disso, né? O trabalho dos profissionais Só reforçou a qualidade do produto da Segato O João e o José Dragone Te consultaram, conversaram contigo Bem que nasceu essa ideia O projeto de trazer a marca aqui para a Baixada Na verdade, eles já estavam até sendo procurados Por outras pessoas para abrir a franquia Ah, tá E quando vieram estudar o mercado Já tinham passado alguns dados E eles viram que era uma oportunidade Essa primeira franquia Essa primeira loja Ser deles mesmo É, né? Que realmente é um bom negócio A cidade é potencial, né? E realmente Super bem localizada A rua é boa A cidade Os arquitetos Os parceiros As outras lojas fizeram parte Ele já ingressou no clube também No clube design Então tudo isso é importante Porque Para não parecer uma marca estrangeira Ou seja, ela tem que ter a cultura da cidade Fazer parte da cidade Agora deixa eu falar, não é? De um assunto específico Que é a revista, não é? Que retrata esta mostra Que tem 15 ambientes, né? A cidade, por profissionais aqui da nossa região A revista está especialíssima Para o começo Estratégia deles, né? De desenvolver uma capa Com o arquiteto que assina aquele ambiente Em cada revista Ou seja, cada ambiente que você chega O arquiteto que é responsável Para aquele ambiente É a capa dessa revista Uma estratégia muito interessante Que acaba também fazendo um afago Aí nesses profissionais, né? É, exatamente E é realmente porque Cada ambiente é quase que uma revista por si só Então era uma homenagem merecida a eles, né? E uma revista com qualidade gráfica também Que tentasse demonstrar a qualidade do produto E aí a gente fala da contracapa Que tem ali a demonstração de um material É, nós usamos uns vernizes especiais Que a gente consegue transferir A ideia do acabamento especial Que são os cores, os tecidos Que a Segato tem Então esse verniz Já dá a ideia através do tato De que se trata um produto diferente Só para concluir com o Álvaro É, agora em meados de setembro Um grupo de arquitetos aqui Estará viajando, né? Para Londres Para conhecer Uma das feiras de design Mais bem colocadas Conceituadas Em nível mundial Como é que vai ser essa feira? Você já Não a conhece tão bem quanto Milão Porque Milão só é especial Isso Não, não É realmente Até porque Londres É É hoje A capital da Economia criativa É uma cidade que se desenvolve Através de criatividade E eu estou indo com o grupo Especialmente porque eu acho Que tem tudo a ver com o Santos As cidades que se desenvolveram Com a economia criativa São muito parecidas a Santos Ah, verdade São portos Que tiveram histórias De desenvolvimento A batata O café O ouro Então é Londres Sanfster Dan Buenos Aires E Santos tem muito a ver com isso Então nós estamos Com o grupo de empresários Está indo também Junto com os arquitetos Vendo a possibilidade De Santos Passar a sediação E criar isso Em nível mundial Finalmente chegamos a ela Luana Segata A Luana foi a responsável Pela coordenação Da mostra Pela vinda da marca Aqui para a nossa Baixada Santista Ela é uma das responsáveis Pela loja Primeira filial E que orgulho Ver a loja assim Cheia com bastante gente Todo mundo alojando Com certeza Eu fico muito feliz A presença de todos Gostaria de agradecer A presença dos arquitetos Parceiros Clientes O trabalho O trabalho foi muito bacana Como é que tem sido A receptividade Me disseram que já tem Alguns trabalhos Alguns projetos Sendo executados Inclusive pela Segata Exatamente O movimento está muito bacana Os profissionais E clientes Têm curiosidade De conhecer A loja Está sendo comentada É nova Aqui no mercado Mas a repercussão Está muito boa Está sendo muito boa Muito forte A periodicidade de lançamento De novos revestimentos Novos tecidos Novas paletas de cores É incansável Isso acontece independente Da troca do showroom De acordo com o mercado Mas é incansável Vocês estão sempre em pesquisa Exatamente A gente está sempre em busca De surpreender o cliente De causar Fazer um algo mais Exatamente A pesquisa da equipe de vocês Fora do país É evidente Uma referência para isso Pesquisa interna Mas eu sei que vocês têm também Um contato muito forte Com o profissional O pessoal muitas vezes Opina no desenvolvimento De novos produtos Não, exatamente Às vezes a gente cria Uma linha Ou uma nova cor Para o ambiente Por conta do arquiteto Que quer muito uma coisa E a gente acha Que é bacana E vai em frente Deixa eu te falar Luana Eu estava conversando Com o teu pai Com o João A respeito da harmonia Que a gente percebe De um ambiente para o outro Tem alguns que pouca separação tem E tem essas naturas De arquitetos distintos E isso é uma característica da marca Ela tem mesmo Essa identidade Que se faz presente nos ambientes É, exatamente A gente busca ter o mesmo padrão A mesma identidade de marca Aqui nesse showroom De São Paulo E qualquer outra filial Que a gente for abrir Daqui para frente Então isso é importante Porque essa é a nossa marca Olha, a preocupação com o detalhe Não está só no slogan da Segato A Segato Ela tem Por exemplo Os seus revestimentos internos Que normalmente A gente vê Que não tem tanto cuidado Quanto naquilo que está exposto No externo Ela tem aí Desenvolvimento de vários produtos De vários tessas Com o mesmo padrão de acabamento Com o mesmo cuidado Que tem nos revestimentos Aparentes Não, com certeza Nesse showroom A gente lançou Vários acabamentos internos Que no São Paulo Ainda não tem Tem coisa nova aqui Que agora já entrou em linha E que em qualquer lugar Que você for Você vai encontrar Oh, oh, oh Yeah Everybody loves 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 Everybody loves